Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao OrganizeSuaVida.blog. Eu sou a Mel e a gente tá desenvolvendo um planner lindo que eu vou mostrar já pra vocês, porque eu já tô no meu computador, sem demora. Vamos colocar, vou ficar aqui no cantinho pra gente ir papeando. Olha só, a gente desenvolveu no vídeo passado esse layout aqui e hoje a gente vai criar em lote aqui no Canva. A gente vai criar esse modelo pro ano inteiro. Então, já sem mais delongas, vamos começar. Eu vou vir aqui no meu Chrome. Olha, eu já tenho aqui uma planilha que eu coloquei, planner semanal. Eu vou vir aqui no Google, vou colocar calendário. 2025 já tá, ótimo. Eu gosto desse modelo aqui, desse 365. Apesar que ele vem todo desconfigurado, a gente tem que configurar na mesma. E vou copiar ele, olha. Até o dia 31. Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Agora, a gente vai arrumar aqui, ele tá certo? Tá, eu vou tirar esse link, olha. Remover link, não tem que ter link. E aqui é janeiro, né? Janeiro. Janeiro, janeiro, janeiro. Ah, Melissa, por que você não arrasta? Porque o seu arrasta, tá? Olha só. Eu acho que as outras letras vão vir minúsculas. Vamos ver. Ó, tá vendo? Então, eu escrevo, mas também dá na mesma. Janeiro. Janeiro. Pronto. Esse número aqui sai. Aqui é segunda. Terça. Quarta. Quinta. Seista. Sábado. E domingo. Tudo ok? A gente vai fazer fevereiro? Não! A gente vai pedir pro Bob. Hoje vamos conversar com o Bob via chat. Então, vou colocar o Bob aqui. Pequenininho. Eu vou fazer o que? Eu vou salvar. Né? Vou salvar aqui, arquivo. Olha. Arquivo. Eu vou baixar como Excel. Tá lá. Planner semanal. Então, eu vou colocar aqui pra ele. Já peguei e já coloquei. Pronto. Aí, eu vou falar o que pra ele? Falar, Bob. Construa a tabela para o ano todo de 2025. A gente tem que explicar pra ele o que a gente quer. Identifique os meses para cada semana em português. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou mandar. Ele tá analisando, pensando. Enquanto isso, eu vou... Enquanto ele vai analisando e pensando, eu vou mostrar pra vocês o que. A gente já tinha... A gente tava fazendo o planejamento aqui desse... Aqui no quadro branco. A gente já determinou, já, que a fonte é a Questrial. O papel digital é esse que a gente colocou pra ter as cores. A cor da linha a gente colocou aqui. E tudo isso daqui, por enquanto, é o que a gente vai fazer. Então, se vocês quiserem mais cadernos, quiserem rastreador de hábitos, digam aí pra mim nos comentários. Porque eu tô vendo que o pessoal tá assistindo o vídeo, mas não tá conversando comigo. Conversa comigo, gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo. E fala pra mim o que vocês querem que a gente coloque aqui nesse planner, pra ele ficar bem legal. Ele vai ficar lindão, acredita? Olha só, ele criou aqui o que? Um negócio... Vamos... Deixa eu baixar isso aqui. Tabela semanal de 2025. Vamos lá, exportar. Eu vou abrir a tabela semanal de 2025. Downloads. E pra onde que foi a tabela? Tá. Tabela semanal 2025. Cancelar. Olha. O que que ele fez? Hum... Isso daqui não tá bom, gente. Tá errado? Não. Tá errado. Tá errado. Eu vou colocar aqui. Quero que siga o modelo anexo. Que tá... Aqui. Isso não é problema dele, tá, gente? Não é problema do chat de ATP. Isso é um problema mesmo, às vezes, da forma como a gente faz a redação aqui, ele não entende, enfim. Vamos ver. Bom, gente, veio aqui a planilha, então, criadinha bonitinha, vamos ver. Vou exportar. Tá bonita, tá bonita, perfeito. Isso daqui é tudo que a gente precisa, né? Rápido, prático. Floquinho, meu filho, você tá atrapalhando a mamãe. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou vir aqui no nosso projeto, olha só, e vamos criar em lote, então. Criar em lote, tá aqui. Inserir dados de forma manual. Vou limpar a tabela e vou colocar toda a informação. Ctrl V. Pronto, coloquei. Mas, essas informações não podem estar aqui, elas têm que estar aqui em cima, tá? Essa linha tem que vir aqui pra cima. Então, vamos colocá-la lá. Aqui vai ser o mês. Aqui vai ser a segunda. Terça. Quarta. Quinta. Quinta. Sexta. Sábado e domingo. E aí, o que que eu vou fazer? Gente, eu peço perdão pelo meu cachorrinho. Eu vou tirar aqui essa linha, porque ela não pertence. Deixa eu aumentar. Tá? Pronto. Ó, tá aqui, tudo bonitinho. Vai até dezembro, tudo de forma sequencial. Pronto. Tá aqui, olha. Vieram todos os dados aqui. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar janeiro, vamos conectar com o mês. O dia da segunda-feira, e vamos conectar com a segunda. O dia da terça, com a terça. O dia da quarta, com a quarta. Quinta. Sexta. Sábado e domingo. Dessa forma, o Canva vai entender o quê? Que tudo que tiver na segunda-feira vai ter que vir aqui. Só que, né? Existe uma sequência, né? Dentro da tabela. E aí, eu vou continuar. Porque os dias... Por exemplo, janeiro só começa na quarta. Esses dias aqui vão ficar vazios. E aí, eu vou mostrar pra vocês. O que que a gente vai fazer? Olha, tá aqui, né? Dezembro, pontos que vai... Tá, 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 tá. Sessenta e dois designs. Vamos gerar os arquivos. E pronto. Nosso ano tá feito. Tá feito aqui as sessenta e duas páginas de janeiro até o final do ano. Simples assim, fácil assim. Só que... Agora, a gente tem uma outra situação que vai ficar de lição de casa pra vocês. Que eu também vou fazer. Que é pro próximo vídeo. A gente vai ter que tirar isso aqui, olha. A gente teve que montar ela inteira pra criar em lote. Mas, janeiro começa aqui. Não tem razão de ser desses dois dias, né? Então, a gente vai tirar. A gente vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Eu vou alinhar esse quadrado. Vocês podem usar da forma que vocês quiserem esse espaço, ok? Eu vou fazer dessa forma. Eu só vou mudar a cor. Vou deixar num outro tom, assim, olha. Mais clarinho pra, né? Fazer uma gracinha. E aqui a gente vai... Eu vou copiar essa palavra. E vou colocar aqui notas. Notas. Anotações. Metas do mês. Gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. Aqui tá faltando quadradinho. Poxa, gerou sem o quadradinho. Mas, tudo bem. Não tem problema, não. Então, pro ano, a gente vai ter que arrumar tudo isso, ó. Então, janeiro tá certo aqui. Janeiro, janeiro. Fevereiro. Começa num sábado e domingo. Olha ele aqui, ó. Sábado e domingo. Então, a gente vai ter todo esse espaço aqui, olha. Pra tirar. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou fazer dessa forma com o meu modelo. Vocês vão fazer da forma que vocês quiserem, ok? Olha. Pronto. Mudar aqui a cor, né? Deixar aqui mais clarinho. E vou colocar... Anotações. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer pro ano inteiro. O ano inteiro. Fevereiro. Vamos ver. Fevereiro, fevereiro. Olha. Terminou aqui na sexta. O sábado e domingo tá vazio, tá vendo? Não tem. Então, tira aqui, tira aqui. Vou puxar ele pra cá. Vou dar um espaço, né? Vou colocar notas. Ah, Melissa, dá muito trabalho. Dá, gente, dá. E o que é pior, vou dar um outro trabalho agora pra vocês também. Feito tudo isso arrumado, a gente tem que dar nomes aos bois. Que é o quê? Cada página vai ter que ter o seu nome. Que vai ser assim. É... Semana 1, janeiro. E a gente vai vir pra cá. Semana 2, janeiro. Vão vir pra cá. Semana 3, janeiro. Por que que a gente vai fazer isso? Vou mostrar pra vocês. Vamos supor, vamos criar um botãozinho aqui, com uma bola. Pronto. Uma bolinha qualquer. Só pra vocês entenderem o que a gente vai fazer. É... Vai chegar um momento que a gente vai fazer... Aqui, ó. A gente vai adicionar os links. Então... Aqui eu já vou colocar assim, né? Janeiro. Ele já vai me dar as páginas todas de janeiro. Você já pensou se eu tiver que ficar rolando aqui pra procurar a página de fevereiro? Ou até mesmo ali no link, né? Quando eu venho aqui pra colocar um link. Vou editar. É... Se eu tiver... Ó, elas estão todas aqui. Por isso que a gente tem que identificar o nome. Porque quando o planner, ele fica grande demais. Por exemplo, que nem os meus planners. Que eu coloco vários cadernos, né? O planner do Organize Sua Vida. Ele tem caderno de notas, de estudo, de fitness. É... O financeiro. O financeiro é enorme. Só o financeiro tem quase 20 páginas. Tem o de projetos, que também tem umas 16. Enfim. Pra você achar tudo isso, pra você ligar com os botões, as páginas têm que estar nomeadas. Todas elas. Então, são duas lições de casa. Uma. Arrumar aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Uma é arrumar as páginas. Então, não quer sair? Por quê? Pronto. Te coloco pra fora. Arrumar as páginas, todas elas, pra elas ficarem bonitinhas. E renomear todas elas. Vocês vão fazer isso aí. Eu vou fazer isso aqui. E logo a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Que nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer... Ou calendário, ou planner mensal. E aí, eu peço pra vocês, gente. Conversem comigo. Deixem aí a sugestão de quais cadernos, quais folhas são importantes pra vocês. Pra gente colocar nesse modelo, pra criar, pra que ele fique incrível mesmo. A gente vai usar vários recursos aqui do Canva. Não se esqueçam disso. Inclusive, quem quiser assinar o Canva Pro, pega aqui no link, na descrição desse vídeo. Tem um link. Vai lá. Se torne Pro. Porque a gente vai usar muito recurso, gente. Eu uso muito recurso do Canva o tempo todo. Sempre usei. E sempre paguei a ferramenta. Porque é uma ferramenta que vale a pena pagar. É que nem o chat de ETP. Né? Que eu falo sempre pra vocês. O Bob. É uma ferramenta que vale pagar. E quando a gente tá envolvido num negócio, não tem como a gente começar um negócio, ou crescer, ou prosperar, e tudo mais, sem ter nenhum tipo de investimento. É, opa, pode acontecer, entendeu? Mas é bem difícil. Então, são duas ferramentas que são importantes pra gente na criação do planejamento. Porque ajuda muito, né? E o Canva, eu particularmente, eu não uso só para os planners. Eu uso para fazer minhas thumbnails, eu uso para fazer os meus vídeos também, a edição de vídeo. Eu uso um editor, depois eu coloco os rococozinhos, tudo aqui no Canva. Enfim, são vários projetos, é muita coisa. Vídeo de Reels, quando vocês querem estar nas redes sociais, colocar o produto de vocês nas redes sociais. Essa ferramenta, ela é incrível, né? Porque já tem todos os formatos, tudo pronto. É só você usar a sua criatividade e fazer uma coisa bonita. Então, tá aí no link pra vocês clicarem. Assinem o Pro que vocês não vão se arrepender. E no próximo vídeo a gente vai criar mais. Já deixem aí pra mim nos comentários, tá? O que vocês querem que eu coloque nesse planner pra ele ficar muito, muito, muito legal. Que ele vai ter botões, ele vai ser quase um planner igual ao Organize Sua Vida. Né? O planner que a gente tem lá na nossa loja pra vender. Quase, quase isso. Mas eu tenho certeza que se não ficar igual, vocês vão conseguir chegar muito perto do modelo que eu criei com tanto carinho. E eu vou ensinar tudinho pra vocês, tá bom? Um beijo, então, no coração de todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!